Música Salve galera, Douglas Panletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma informação muito legal, beleza? Não sei se vocês já notaram, mas esses recursos aqui que a gente precisa para poder estar montando o barco, né? Para o Pulsor, tem também a bomba aqui, beleza? Não tinha nenhuma utilidade, né? Fora assim, depois que a gente monta o barco, eu estava juntando todas essas peças aqui Eu sabia que ia precisar para alguma coisa futuramente, beleza? E apareceu aí como a gente poder estar utilizando esse recurso agora aqui Está muito legal mesmo, vou mostrar para vocês Então se está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo Marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, beleza? Então vamos aqui na recicladora que eu vou mostrar para vocês, beleza? Dá para a gente poder agora reciclar estes itens Antes não era possível estar fazendo esse procedimento Eles liberaram aí em alguma dessas atualizações que veio para o jogo, beleza? Então a gente colocando aqui, ó Mano, agora tem 5%... é baixo, mas agora tem 5% de estar dropando barra de titânio, beleza? Muito bom mesmo Agora tem uma utilidade aí esse recurso, tem um monte aqui para poder estar fazendo E a gente funciona daquela mesma maneira, tá galera? Aqui para poder estar pegando placa de aço também está muito legal E dá para fazer o bug da recicladora, beleza galera? Se você não sabe fazer o bug da recicladora, eu vou fazer esse procedimento aqui para poder estar pegando esses recursos Na descrição aí do vídeo eu vou deixar o link ensinando como é que faz o bug da recicladora atualizado, beleza? Então desce aí na descrição, assista o vídeo aí para você não perder nenhum desses itens aqui, tá? Você vai colando pasta, vai fazendo o procedimento aí certinho Que você não perde nada E aproveitar que está dropando itens bem interessantes aqui, certo? Então vou retirar aqui, vou colocar o outro Agora é a bomba Está dando 5% de chance de estar dropando filtro agora Isso mesmo galera, muito bom mesmo E 15% é que a gente está dropando barra de cobre E o plástico que a gente está precisando agora para poder estar fazendo as caixas lá e tudo mais Para quem está na dúvida de como conseguir plástico Agora esse é o melhor recurso, tá? Agora a galera vai se empolgar para poder estar fazendo o esgoto do laboratório Para poder estar pegando esses recursos Tem uma live que eu gravei fazendo o modo econômico lá, beleza? Porém eu vou gravar um vídeo aí e vou trazer para o canal também Fazendo o modo super econômico lá do esgoto do porto Para você poder estar pegando os recursos aí bem legais, certo? Eu também coloquei esses outros aqui só para mostrar para vocês que dá a chance ali Mas provavelmente deve ser 5% aí de chance de filtro de ar Porque a minha sopa não está no máximo, tá galera? E o plástico vem como sempre Aqui também dá para a gente poder estar reciclando os cartões, né? Banqueiro Alfa, Banqueiro Bravo, Cartão Z Para dropar o plástico aí, beleza? Então esses são os itens aí que a gente consegue bastante plástico Agora também placa de aço e também a barra de titânio, beleza? Galera, então um vídeo bem rapidinho aí com essa dica Eu espero que você tenha gostado Se gostou, se inscreva no canal Deixe aí seu likezão no vídeo Compartilhe para um amigo essa informação, beleza? Conto muito aí com a sua ajuda Para não lembrar que na descrição tem um link para os grupos do Telegram WhatsApp, Facebook e Discord, beleza? Um grande abraço e fui!